Música 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 Amém. 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 Locația Sloboziei a Bratului. Dumnezeu să binecuvinteze ziua aceasta. Acasă. Se inscreva no canal. A gente não se vê. Basta é a próxima. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí. Se inscreva no canal. A gente já está. A gente já está. Vamos lá. Vai lá. A gente já está. A gente vai lá no prate. Ei, ei, ele lá na prate. Prate, eu acho que é como se arreia, é cameraman. E? Vai lá em coache. Primei, descoce, descoce. Primei, descoce, descoce. Primei, descoce, descoce. Aia vem da italiana, que não o alô? Aia, não o alô. 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 Aia. Aia, não o alô. Tchau, tchau. Tchau. Aia! Aia! Amém. Amém. Sim, sim. 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 Uitați, ea este soacra mare, cea care servește. Uitați-i și pe Ginerica, Daniel, vecinul meu. Facem chef. Facem chef, Aline. Să-i descui pe fratele socului mare. Joc și-i cutesc. Hai zice. Ea sunt cea mare ce e ca? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso?